Olá, 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 olá bonitas! Olá, boa noite, boa noite, oi Esther, Alessandra, boa noite todo mundo, Ana Cláudia, Simone Pires, oi bonita! Olá, 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 vamos entrando e já vamos compartilhando, hein? Vamos entrando e vamos compartilhando que hoje tem sorteio, tá? Hoje tem sorteio, tá? Hoje vai ter sorteio, tá? Vou tá sorteando um bico da Herma, tá? Vou tá sorteando dois toppers, tá? Do chefe Luiz Malaquias, tá? Vamos entrando e já vamos compartilhando, ó, tá? Vamos entrando e já vamos compartilhando, isso vai ser duas perguntinhas facinhas que eu vou fazer, bem fáceis, vou esperar chegar mais gente, pra gente começar. Oi, Thaís, eu vou fazer só a massa, vou fazer só a massa, vou pôr passar, tá? E depois eu vou voltar mostrando pra vocês o resultado, tá? É uma massa amanteigada, tá gente? É, vai ter que adivinhar, ó, fica prestando atenção desde já, hein? Vamos compartilhando bastante essa live aí, que eu vou fazer duas perguntas, tá? Vai ser duas perguntas, as duas primeiras perguntas que eu vejo aqui, que eu vejo aqui, que vai ganhar. Patrícia, vou esperar mais pessoas chegar, vamos compartilhando. Boa noite, Patrícia, Patrícia Lima, Lezembo. Oi, Cida, boa noite. ontem era pra ter feito no meu, ontem era pra ter feito, né? Mas ficou um pequeno probleminha, né? Oi, Érica, Fátima, Fátima Leal, Erika Rodrigues, boa noite. Oi, Rosângela, você está, tô nada, chique por quê, Esther? Sei que tá chique aí, arrasando nas pastas americanas. Vamos entrando, já vamos compartilhando aí, tá? Ui, não quero bater aqui. Vamos entrando e já vamos compartilhando, tá? Essa massa aqui, ela é muito boa, tá? Ela serve pra night cake, pra pasta americana, pra pasta de leite ninho, pra todo tipo de pasta, porque ela é uma massa estruturada. Tá, vou pôr mais pra cá. Compartilha aí, gente, vamos compartilhar bastante, que hoje tem brinde, tá? Tô chique, agora tô dando brinde, tá dando brinde. Ó, vou sortear esse bico aqui, tá? Esse aqui dá pra gente começar com, é... Compartilha o máximo que vocês puder compartilhar. Esse aqui, esse bico serra aqui, ó, virando ele, vocês, é... Boa noite bonita! Obrigada, Patrícia! Vocês podem, é... Confeitar, tá? Começar a alisar com a outra parte, tá? Não com a de serra, do lado, a gente vira, tá? Vou sortear esse bico aqui, tá? Da Herma... E... E dois... Dois toppers, ó, do chefe Luiz Malaquias, tá? Ó... Esses dois aqui vai pra uma pessoa só, e esse bico aqui vai pra uma pessoa só, tá? Será dois sorteios. Toda live minha agora vai ter... Vai ter brinde, tá? Oi, Vera! Já chegou pra você aí, Vera? Hoje chegou, né? Deixa eu pegar o papel pratoalha... Vamos entrando, vamos compartilhando, tá? Vou fazer duas perguntas, e quem eu vê, fiz uma lambança, que já derrumbeu o leite, já... Quem eu vê, que... Que fez, que respondeu certo, vai ganhar os brindes, eu mesmo vou mandar, tá? Deixa eu limpar a abasórfa que eu fiz aqui... De leite! Oi, eu quero, eu quero! Vera... Vera, boa noite! Vera deu uma... Deu um curso no ateliê dela, né? Em Caraguá, né? Vamos entrando, vamos compartilhando, né? Esperar um pouquinho de gente entrar, pra gente começar. Eu vou, é... Obrigada, Ana! Eu vou, é... Deixar meu bolassano, tá? Pra mim depois voltar e mostrar o resultado pra vocês, tá? Boa noite pra todo mundo que tá aí... Oi, Geni! Essa massa, ela é bem estruturada, tá, gente? Ela é bem estruturada... O que vai fazer? Eu vou fazer uma massa amanteigada, tá? Ai, Lu, como assim massa amanteigada? É uma massa estruturada, que ela suporta uma pasta americana, Ela suporta, é... Fazer neite cake... Neite cake é o bolo pelado, né? É... Pasta de leite ninho... Outros tipos de pasta, porque a gente vai colocar uma pasta, é... Boa noite, Kátia! Obrigada! Oi, Neia! 20 por 10, tá? É uma forma 20 por 10, tá? Esperar chegar mais um pouquinho de gente, pra gente poder começar, tá? Porque... Porque vai ser duas perguntas, quem já tá do início, já tem que ficar esperto, né? Por isso que eu quero esperar as duas, mais um pouquinho de gente chegar, pra mim é começar, tá? Oi, Ana! Boa noite, bonita! Sandra Lopes, boa noite! Murilo, boa noite! Vamos entrando, vamos compartilhando, que hoje tem brinde! Hoje tem brinde, 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 brinde! Tá? Vou fazer duas perguntas, tá? Vou fazer duas perguntas, e os dois primeiros que eu ver aqui, que vai ganhar, tá? Entre e já compartilha, por favor, por gentileza, quem puder compartilhar, eu agradeço, tá? Essa aula é patrocinada pelas formas Hermas, tá? Essa forma aqui é minha, ele é fundo removível, tá? Ó, eu acho mais prático, bem mais prático, tá? Só untei o fundo dela com papel manteiga, e em cima também, tá? Boa noite, bonita! Lu, amei essa sua roupa, meu sonho ainda, chega lá... Ah, mulher, não é como você é bobo, esquenta não! Oxe, é uma roupa normal, tá? É uma doma normal, tá? Eu tenho, a Vera também tem, é uma roupa normal. A gente tirou essa roupa aqui, nós somos iguais a todos vocês. Eu sou igual a você, eu sou igual a Vera, eu sou igual a todo mundo. Tá bom? Vamos entrando, compartilhando. Essa receita me dá um bolo de 20 por 10, tá? 20 de diâmetro e 10 de altura, tá? É uma massa bem estruturada, tá? Ela dá pra cortar em 3... 3 fatias bem grossas, assim. Tá? Vamos começar? Cadê o pessoal do grupo, né? Depois vão reclamar que eu não fiz o sorteio, não é? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui que eu tenho que ficar de pé pra vocês. Não vou querer ficar sentado que não vai adiantar. Não vai adiantar, né? Deixa eu baixar aqui. Precisa muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Essa aula é patrocinada pelas Formas Hermas, tá? E meus patrocinadores são o chefe Luiz Malaquias e papel de arroz especial da Luciana Costa. Ok? Ok? E... bora pra receita? Vamos lá? Aqui, ó. Vou colocar aqui no meu bol. 200 gramas de margarina sem sal. 200 gramas de margarina sem sal. 80% de lipídio. 80% de lipídio. Tá? 200 gramas de margarina. 80% de lipídio. Pode ser a Qualy, pode ser a Doriana. Tendo 80% de lipídios. Ok? Aqui no meu bol. Tá dando pra vocês verem? Tá dando pra vocês verem? Tá dando? Tá, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Entra e compartilha. Essa massa vale a pena, tá? Red Velvet, não. Red Velvet é outra marca. É outro tipo de massa, tá? E vou bater aqui com 300 gramas. Oi, Vanda. 300 gramas pesado, tá, gente? 300 gramas de açúcar. Açúcar refinado, tá? Ó. Tudo aqui no meu bol, tá? Então, aqui dentro tem 200 gramas de margarina sem sal. 80% de lipídio. E 300 gramas de margarina. Eu vou bater por cerca de 5 a 10 minutos. Até virar um creme, tá bom? Vou botar aqui. Acho que tem que trazer mais pra cá, né? Deixa eu trazer mais aqui pra vocês verem. Dá pra vocês verem daí ou não? Que dá, né? Dá pra ver daí? Dá pra ver daí, Vera? Dá pra ver daí, Vera? Manda joinha pra mim pra ver se dá pra ver. Dá pra ver aqui? Tá dando pra ver? Gente, manda um joinha pra mim pra ver se tá dando pra vocês verem. Manda um joinha pra mim. Manda um joinha pra mim pra ver se eu vou ligar o batedeiro agora. Tá? Dá sim? Vou ligar. Batei até virar um creme, tá, gente? Só um pouquinho de barulho, só. Entra e compartilha, tá? Ó. Essa massa não tem segredo, tá? Boa noite, Carmen Rodrigues. Vou levantar aqui que eu vou tirar daqui do lado, tá? Não pode desperdiçar nada, viu, gente? Batei de novo. É um creme bem clarinho, tá? Vamos entrando e compartilhando. Boa noite, Branca. Ana Cláudia. Eliette. Eliette Lima. Boa noite. Tem muita gente entrando aí, tá? Eu vou fazer duas perguntas. Duas perguntas. Tá? Aqui mais um pouco. Boa noite, Juliette, né? Eu vou fazer uma massa... Uma massa amanteigada, tá? 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 Ó, mostra pra vocês como é que tá branquinho, ó. Branquinho, tá vendo, ó? Aqui tem que ficar branquinho, ó. Tá branquinho, ó. Esse aqui é um creme, tá? Olha que creme bonito, tá? Esse aqui é um creme, tá? Agora eu vou acrescentar quatro ovos, tá? Vou acrescentar quatro ovos. Vou deixar a batadeira. Aqui, ó, tem os quatro ovos, tá? E vou ligar minha batadeira e vou acrescentar, ó. Um, dois, três, quatro, quatro ovos, tá? Depois eu vou passar a receitinha pra vocês, tá? Vou aumentar um pouquinho só aqui, tá? Oi, Helena! Boa noite! Boa noite! Muita gente vai perguntar assim, Lu, eu não tenho essa batedeira planetária. Pode fazer na normal mesmo, tá, gente? Que dá certo do mesmo jeito, tá? Vou tirar aqui, vou misturar aqui. Tá? A gente não pode desperdiçar nada, tá? Hoje vai ter sorteio, tá? Vamos bater. Vamos deixar bater. Vamos entrando, compartilhando. Compartilhe bastante, gente. Aqui deve ser um creme bem fofo, tá? Tá dando pra vocês verem daqui? Tá dando pra vocês verem? Tá? Jóia! Aumenta mais a velocidade, tá? Agora eu vou diminuir a velocidade da minha batedeira, tá? Aqui, ó, eu tenho pesado... Aqui eu tenho pesado 460 gramas de farinha de trigo, que eu vou intercalar com 240 gramas, 240 ml de leite, tá? Eu vou ter que afastar só um pouquinho mais pra cá, tá, gente? Nem que eu faça mais a batedeira aqui. Tá? Eu vou agregar aqui agora, tá? Os dois. Tá dando pra vocês... Agora deu, agora tá chique. Ó. Ó, vou colocar um pouco de trigo. Ó. Tá dando pra vocês verem? Tá dando pra vocês verem? Manda joinha, ó. 460 gramas de farinha de trigo, tá? Vou pegar um pouquinho de leite. E vou colocar aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Vou colocar o trigo. Ó, amassar a lantegada, tá? Ó. Vou colocar o trigo. Vou colocar mais leite. Ó. Meu amor, tá furado, ó. Ó. É só um creme bem fofo, tá? Tá dando pra vocês verem aqui dentro? Vou colocar mais o restante do leite. Deixa eu ver um pouquinho só de leite, ó. Vou colocar o restante desse leite. Tá? E o restante da farinha, ó. Ó. Temperatura ambiente. Tudo em temperatura ambiente. Gente, olha que massa estruturada, tá vendo? Eu vou tirar daqui, ó. Vou mexer. Já vou tirar daqui, tá? Vou tirar daqui. Vou levar ela passar. Depois eu vou mostrar o resultado dela pra vocês, tá? Ó. Tá dando pra vocês verem aqui? Deixa eu erguer aqui. Ó. Olha que massa bonita, ó. É uma massa amanteigada, tá? É uma massa bem estruturada, tá? Ó. Tá? Uma massa bem estruturada. Olha que massa linda. Tá? Ó. Ainda eu não coloquei o fermento, tá? Eu vou tirar minha batedeira daqui. Vou tirar minha batedeira daqui. Ó. Vamos entrando, vamos compartilhando, ó. Olha aqui a massa. Que coisa linda que tá, ó. Não tá o fermento ainda, tá? Meu forno já tá pré-aquecido. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Tá? Vai ficar em média no forno, assim, uns 45 a 50 minutos. Tá? No forno. Depois já sabe. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Tá? Vou usar agora uma colher... De sopa... De fermento. Ó. Uma colher de sopa de fermento, tá? Bola amanteigado. Ó. Uma colher de sopa de fermento. Vou pôr aqui. No meu bol, tá? Vou mexer delicadamente agora, ó. Vou mexer delicadamente até todo o meu fermento agregar a minha massa. Tá? Ó. Essa massa... Lu, mas essa massa parece tão pesada. Não, gente. Ela é estruturada, tá? Ela é estruturada. Ela serve pra leite cake, pra pasta americana, pasta de leite ninho, tá? Ó. Tá vendo? Englobei tudo o meu fermento. Tá vendo que massa bonita? Olha. Que massa bonita. Ó. Olha como que ela é bem resistente. E gostosa, viu, gente? Lu, posso colocar essência? Pode. Lu, posso trocar o leite pela água? Não. É o quê? Por que você não coloca junto com o trigo? O quê? Eu não entendi, Ana. Ah, não posso colocar o fermento junto com o trigo. Tá? Essa minha forma aqui, ela tem 20 de diâmetro, tá? Por 10 de altura, 20 de diâmetro, 20 de diâmetro e 10 de altura. A minha é fundo falso, tá? Quem não tiver fundo falso, pode fazer o normal. Só que vocês forrem o fundo com papel manteiga. Unta o papel, unta lá embaixo, corta o papel do tamanho da circunferência. Não cortem com caneta, tá, gente? Não cortem com caneta, porque caneta pode ser tóxica. E alguém que for comer esse bolo pode ser... Pode ter tolerância a alguma coisa e poder passar mal. Eu não misturo o fermento com o trigo. Eu ponho o... Sempre o fermento é por último, tá? Sempre o fermento é por último, tá? Lu, você não unta as laterais, tá? Não unte as laterais. Por quê? Porque a tendência de qualquer bolo que você fizer, é ele murchar. E você com ele, com as laterais assim, ele não vai murchar, ok? Então unte só aqui o fundo. A minha forma removível não tem importância. Mas quem não tem forma removível, pode fazer na forma normal. Esse aqui dá um bolo de 2kg, tá? 2kg, 2,5kg, depende do recheio e da cobertura que você vai usar. Tá? Boa noite, Lu, cheguei agora! Então, gente. Vou virar minha massa aqui. Ó. Vou virar... Tá dando pra vocês verem aqui? Tá dando pra ver aí, Vera? Eu não unto as laterais do meu bolo, da forma minha, tá, gente? Eu não unto, tá? Como chegou bastante gente agora, né? Eu vou fazer as perguntas não pra mim. Eu vou falar umas coisas que eu já tinha falado. Depois eu vou sentar aqui e vou passar a receita, tudo certinho. E vou falar o que eu quero. Tá? Quando eu ver aqui no meu monitor aqui, monitor do telefone, eu vou falar quem ganhou e quem não ganhou. Aí depois entra em box comigo pra eu mandar pra casa da pessoa. Tá? Ó. Só vou arrumar aqui. Vocês tão vendo? Ó. Olha que massa linda. Branquinha, 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 né? Ó. Porque você bate o fermento misturado com o trigo, você não perde a fermentação. O fermento é correto. Sempre coloca depois. Eu coloquei por último o fermento, Vera. Sempre eu ponho por último. Eu nunca ponho junto com o trigo. Sempre ponho por último. Todas as minhas receitas eu ponho por último. Tá? Sempre eu ponho por último. Vou levar pro meu forno a 180 graus por 40 minutos, tá? Aí depois eu vou entrar na outra live. Vou mostrar pra vocês como é que ficou essa massa. Tá? Só vou dar uma limpadinha aqui nela. Na forma. Não tem mistério essa massa. Eu vou ditar a receita pra vocês, pra vocês copiar. Só vou colocar aqui no meu forno aqui só, tá? Tá? Imagina. Então, né? Que eu já tinha falado pra vocês. Que hoje tem dois sorteios. Né? Quem tá no começo, não viu. Vou repassar de novo. Tá? Eu vou passar a receita agora pra vocês. Quem quiser anotar. Ah, sim. Vou passar a receita pra vocês. Tá? Vocês querem anotar a receita? Vocês querem anotar a receita? Vamos lá. 200 gramas, 200 gramas, 200 gramas de margarina sem sal. 200 gramas de margarina sem sal. 80% de lipídio. Tá? 80% de lipídio. 300 gramas de açúcar refinado. Tá? 200 gramas de margarina ou manteiga sem sal. Eu tô usando a margarina. 80% de lipídio. Tá? 300 gramas de açúcar refinado. Bati até virar um creme. Ok? Aí eu acrescentei 4 ovos. Tá? Deixei bater mais um pouco até ficar meio volumoso. Gente, compartilha essa live que vai ter brinde, hein? Vai ter brinde, hein? Quando eu ver aqui no monitor aqui que eu vou fazer duas perguntas, vai ter brinde. Tá? Eu sou patrocinada pelas formas Hermas, pelos papéis de arroz especial e pelo Luiz Malaquias. Ok? Bati até ficar um volume bem, bem. Você vê que ficou bem suave, bem suave. Ok. Você vai misturando, intercalando 460 gramas de farinha de trigo com 250 gramas de leite. Você vai intercalando, vai intercalando até acabar tudo. Ok? Tudo. Feito isso, desliga a batedeira. Acrescente uma colher de sopa de fermento em pó. Por último. Tá? Eu não costumo misturar farinha com o trigo. Eu não costumo fazer isso nas minhas receitas. Não costumo fazer. Tá? E vai ter dois sorteios. Dois sorteios. Tá? Vocês querem que eu repita de novo a receita? Levei pra assar. Tá? Meu forno já tava pré-aquecido a 180 graus. Depois eu vou voltar. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Essa massa, ela é esplêndida. Esplêndida. Dá pra fazer nate cake, pasta americana. Pasta de leite ninho. Dá pra fazer um monte de coisa com ela, tá? Dá pra fazer bolo marmorizado. Dá pra fazer tudo. Vocês querem que eu repita de novo a receita? Vou te falar uma live bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês e dar uns brindes pra vocês aqui agora. Oi, Luísa! Luzia! O açúcar é 300 gramas de açúcar refinado. 300 gramas. 250 de leite. 250 de leite. Tá? Vou repetir de novo. 200 gramas de margarina sem sal. Pode mandar carinha de raiva. Liga lá, coleguinha. Liga lá. 200 gramas de margarina sem sal. 80% de lipídio. Tá? 300 gramas de açúcar refinado. Vocês batem até virar um creme. Tá? Feito isso, acrescente 4 ovos. Tá? Oi, Ana, Cecília, Vivi, Viviane. Basta ter que ficar um creme volumoso. Um creme bem volumoso. Tá? E... Depois de batido, vocês acrescentam 460 gramas de farinha de trigo intercalado com uma xícara de leite de 240 gramas, 240 ml. Põe o trigo e põe o leite. 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 Põe o leite, tá? Aí, depois, feito isso, tira o bol, o globo, né? E acrescenta uma xícara de farinha de trigo. Tá? Essa minha massa rende um bolo de 20 por 10. Tá? Dá mais ou menos 2 kg, 2,5 kg, dependendo do recheio. Tá? É... Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Eu só faço nas redondas, na quadrada e ainda não cheguei a fazer. Tá? Nas quadradas eu não cheguei a fazer. Eu vou sortear hoje, vou mandar esse bico serra aqui. Tá, ó. Esse lado aqui, ó, faz a cestaria. Você virando ele, ele fica a parte lisa. Dá pra você começar... Essa... Quem tem dificuldade de fazer alisamento do... Do... Do bolo, pode começar a fazer com esse bico aqui, tá? É muito bom. Tá? E vou sortear dois toppers, tá? Do... Do... Dois toppers, ó. Esse... E esse aqui, ó. Fermentem uma xícara. Uma xícara. Tá? O sorteio vai valer como? Lu, o que eu perguntar pra vocês, quem responder primeiro aqui pra mim, ó. O que eu ver aqui é o que vai levar. Tá? É o que vai levar. Correto? Uma colher de sopa de fermento. Tá correto o que eu falei pra vocês? Vocês concordam com o que eu falei? Uma colher, 15 gramas. Uma tampinha de fermento, tá? Uma tampinha de fermento da 15 gramas. Tá? Tá certo? Vocês concordam comigo? Vai ser o que eu ver aqui primeiro. Não o que vocês veem. O que eu ver aqui primeiro. Não é uma xícara de fermento, não. É uma xícara de leite. Isso. Gente, compartilha bastante essa live, que essa massa é muito boa. Tem muita gente aí... É... Uma colher, Carmen. Carmen, é uma colher. É uma colher. Uma colher de fermento. Nossa, eu coloquei uma xícara de fermento, vai transbordar meu fogão. Meu forno. Oi, Gabriela. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá aí. Todo mundo já compartilhou. Gente, eu tenho uma página, tá? Doces Amor da Lulu. Dá uma curtida lá, tá? Tem uns trabalhinhos lá. Tem algumas receitas lá. Dá uma curtida lá, tá? E vocês são de acordo com o sorteio que eu falei pra vocês? Quem ganhar, me entra em box. Não, eu não falei uma xícara. Eu falei uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. E uma colher de sopa de fermento. Tá bom, bonita? Vocês estão corretos? Então. Vamos lá. Vai sortear isso aqui primeiro ou o bico? Vocês querem isso aqui primeiro, os toppers ou o bico? Vocês querem o topper ou o bico? Obrigada, Sueli. Vocês querem primeiro o topper ou o bico? O que vocês querem primeiro? O que vocês querem primeiro? O bico? O bico ou o topper? Bico, bico, sim, sim. O que é, Vera? Vera Veronilza. Victoriano. Gente boa. Vera Veronilza. Bico. Bora lá. Topper. Bico ou topper? Topper. 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 Quem são os meus três patrocinadores? Quem são meus três patrocinadores? É o que eu vei aqui, que vai ganhar. Quem são meus três patrocinadores? Tá esperando? Peraí, peraí. 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 Não, Thaís está errado. Tá faltando um. Ana Cláudia. A Ana Cláudia ganhou. Patrocinadores. Luiz Malaquias, Formas Hermas e Papéis de Arroz. A Ana Cláudia falou. Ana Cláudia. Você entra no message comigo depois. Tá? Pra... Pra... Eu mandar pra sua casa. Tá? Os toppers. Tá? Ana Cláudia, tá? Gente, foi a Ana Cláudia. Ana Cláudia falou assim, patrocinadores. Luiz Malaquias, Formas Hermas e Papel de Arroz. Tá? Ana Cláudia que ganhou. Tá? Ela ganhou um bico da Herma. Tá? Depois você entra em box comigo. Tá? Pra mim, você passar o endereço pra mim certinho, pra eu poder passar pra você. Tá? Eu tava travada. Agora eu sorteio dos dois toppers, ó. Tá? Sorteio dos dois toppers. A minha margarina, ela tem um percentual de gordura. Qual percentual de gordura que a minha margarina tem? Qual o percentual de gordura da minha margarina? É que eu vejo aqui. Vai tá valendo esses dois toppers aqui, ó. Ó. Qual é o percentual de gordura da minha manteiga? Isso, Eliane Jesus Bicudo Pereira. 80% de lipídios. Correto, Eliane. O que que ela não respondeu certo, Vera? 80% de lipídios, ela respondeu. A Ana Cláudia e a Viviane. 80% de lipídios. 80% de lipídios. Foi 80% de lipídios. Foi a Viviane e a Ana Cláudia que ganhou. Entra. Parabéns pras meninas, verdade. Tá? É 80% de lipídios. Tá? Ana Cláudia e a Eliane. Entra no meu mensage depois, tá? Pra mim poder enviar pra vocês. Tá bom? Eliane Jesus Bicudo. Depois vocês entram no meu mensage, tá? Pra ele passar as informações pra mim. Gente, vocês me desculpem que se eu pudesse dar pra todo mundo, eu dava, né? Os toppers, os bicos, mas, né? A gente tem que ser... É que eu vi aqui. Imagina, Vivi. Ela respondeu papel de arroz especial. 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 Quem ver que não respondeu isso? Quem que não respondeu isso? Quem que não respondeu isso? Tô olhando aqui, viu, gente? Tô olhando aqui, viu, gente? Tô olhando aqui, viu, gente? Tô olhando aqui, calma aí. Eu vou conferir aqui agora com vocês, que eu não gosto de injustiça. O que é certo, é certo. Tá? Vamos olhar aqui. Tá? Eu tinha falado a Ana Cláudia, né? Eu não tô achando a Ana Cláudia aqui mais. A Thaís, ela falou papéis de arroz especial. Tá? A Ana Cláudia falou patrocinadores Luiz Malaquias e Formas Hermes e papéis de arroz. É papéis de arroz especial. Tá? Thaís Gouveia. Papéis de arroz especial. Luciana Costa, Formas Hermes. Tá faltando mais um. A Viviane. Hermes, papéis de arroz especial. E Luiz. A Viviane está correta. Tá? Vamos falar o que é certo aqui. A Viviane Pelizzari Carvalho. Ela falou Hermes, papéis de arroz, papéis especiais. Papéis de arroz. A uma escreveu papel de arroz especial Luciana Costa e a outra Formas Hermes. A Thaís escreveu. Papéis de arroz especial Luciana Costa, chefe Luiz e Formas Hermes. Então, foi a Thaís. Então, foi a Thaís. É 80 por... Ó, Thaís que falou. Tá? E é 80 por cento de lipídio. E foi a Solange que falou, é correto? Eu vou ver certinho. Foi a Thaís que foi a ganhadora desse bico aqui, ó. Tá correto, Vera? Vera, você tá aí de fora, você vê mais do que eu. Porque passa pra mim muito rápido aqui. Tá? Tô em dúvida de três aqui. É da Thaís, da Ana Cláudia, da Eliane e da Viviane. Tá? É 80 por cento lipídios. Não 80 lipídios. É 80 por cento lipídios. A Rita de Cassia respondeu 80 por cento. Do quê? A Solange respondeu 80 por cento de lipídios. Solange. A Carmen respondeu, eu vou ver certinho aqui. Pra mim, quem ganhou foi as três. Tá? Eu vou voltar na live mostrando pra vocês certinho quem mostrou. Porque eu vou olhar todos os comentários um por um. Tá? Porque eu não quero, não gosto de justiça, tá? A Thaís... A Thaís falou. Papéis de arroz especial. Luciana Costa. Chefe Luiz. E formas Hermas. Tá? A Thaís. Thaís, entra em contato comigo, tá? Thaís Gouveia. E a Viviane falou 80 por... 80 de lipídios. Não é. 80 por cento de lipídio. A Carmen Rodrigues falou 80 por cento de lipídio. Thaís e Carme, entra em contato comigo, tá? Que eu tô olhando um por um aqui agora. Foi a Thaís que ganhou. Foi a Thaís que ganhou. Foi a Thaís que ganhou. A Ana Cláudia tá falando que escreveu tudo errado. Foi a Thaís que ganhou, tá? Vera, foi a Thaís que ganhou. A Ana Cláudia acabou de falar assim. Eu acho que eu escrevi faltando mesmo, Thaís. Escreveu tudo correto. A Thaís que ganhou, tá? A Thaís, 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 entra em contato comigo, tá? Thaís Gouveia. Thaís Gouveia ganhou o bico, tá? Thaís Gouveia ganhou o bico. E a margarina era 80% de lipídios. Quem ganhou? Quem ganhou foi a Vera Veronilza. Foi a Vera Veronilza? Lipídico. Não existe lipídico. É lipídio. Lipídio. Quem ganhou os dois toppers foi a Vera Veronilza e a Thaís Gouveia. Thaís Gouveia ganhou o bico. E a Vera Veronilza ganhou os toppers, tá? Os dois toppers. Correto agora? Vera Veronilza, você ganhou dois toppers do Luiz Malaquias, ó. Você escreveu 80% de lipídios. Tem gente que escreveu 88, tem gente que escreveu só 80. Tem gente que escreveu lipídio, é, lipício. Lipício não existe, existe lipídios. Tá? E a... A bonita aí... Ganhou o bico, tá? Entra em contato no meu message. Vera, entra no meu WhatsApp pra gente conversar, tá? Vera Veronilza e a... E a Thaís Gouveia, tá? Vera Veronilza de Caraguatatuba, tá? Ganhou os dois toppers do chefe Luiz Malaquias, ó, Luiz Malaquias, tá? E a Thaís Gouveia, ela ganhou o bico, tá? O bico da Hermann, tá? Porque é certo, é certo, a gente tem que corrigir na hora, não deixar pra depois. Certo? Gente, a minha massa tá no forno. As duas ganhadoras foi a Vera e foi a... Oi, Ariana! Oi, bonita! As duas ganhadoras foi a Vera e a... A Loura aqui, como é o nome dela? A Jéssica. A Thaís. Thaís, entra no meu message, tá? Pra gente, pra mim pegar seu endereço, pra mim colocar no correio, tá? O seu bico, você ganhou o bico, tá? E a Vera entra no meu WhatsApp pra ela, pra me mandar pra ela, pelo... Ela passar o endereço pra mim, tá? Tava no hospital com o meu... Nossa, bonita! Eu já falo com você já no WhatsApp, tá, gente? Gente, então as duas ganhadoras foi a Vera e a Verônilza, de Caraguatatuba, tá? E o bico foi a Thaís. Entra no meu message que a gente conversa certinho, pra mim colocar no correio pra vocês. Certo? Um beijo, daqui 40 minutos eu vou voltar pra mostrar o resultado da massa pra vocês. Certinho? Beijo! Compartilha muito esse vídeo aí. Vai no meu coração compartilhando, 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 compartilhando. Beijo!